Tendo em vista as disposições da Consolidação Normativa Judicial, julgue o item a seguir, na execução de mandado de embargo de obra nova, o oficial de justiça lavrará auto-circunstanciado, descrevendo o estado em que se encontra a obra, e, ato contínuo, intimará o construtor e os operários a que não continuem a obra sob pena de desobediência e citará o proprietário a contestar em cinco dias a ação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 667 Na execução de mandado de embargo de obra nova, o oficial de justiça lavrará auto-circunstanciado, descrevendo o estado em que se encontra a obra, e, ato contínuo, intimará o construtor e os operários a que não continuem a obra sob pena de desobediência e citará o proprietário a contestar em 05 dias a ação.